Por que que os submarinos não tem janelas? E uma das nossas perguntas foi o Paulo Miranda Boa noite, Adriano Boa noite, Paulo Sou fã do seu trabalho, obrigado E parabéns pelo seu canal, obrigado também Por que que os submarinos não há janelas ou vigias? Paulo, na realidade, tem muitos submarinos que tem janelas Inclusive, submarinos que são casos utilizados para turismo Alguns são utilizados comercialmente, ou seja, existe a possibilidade de você comprar um submarino E nesses casos, sim, eles vêm com janelas Para poder que lá embaixo da água você consiga desfrutar da paisagem Consiga observar os peixinhos E existem os submarinos militares Esses, sim, não têm janelas Raríssimas exceções Tá, mas por que que então esses submarinos militares não têm janelas? Por causa de uma razão Por conta da pressão do casco Se ele não houver janela, a pressão do casco O casco em si consegue resistir a mais pressão Ele é mais resistente Se houvesse janelas nessas estruturas Elas diminuiriam a sua resistência drasticamente Principalmente aí no caso na questão de força do casco Porque eles têm... os militares eles têm que prever No caso a pressão da água E também contra... se formos assim, eventualmente contra alguns impactos Seja impactos em rochas Ou seja impactos causados por algum armamento inimigo Enfim, por conta disso Os submarinos militares não têm janelas Então, vamos lá... Então, vamos lá... Obrigado.